Em Rolim de Moura, a Polícia Militar está realizando a abordagem de veículos e as irregularidades são variadas. Entretanto, as medidas visam conscientizar o condutor a procurar andar com mais segurança. Houve uma crescente muito grande com algumas infrações, que nós chamamos de infrações visuais, em que o policial, ao fazer o policiamento ostensivo, ele verifica que há uma irregularidade. E aí nós vamos citar algumas aqui de forma específica. A questão do chinelo, o condutor conduzir sua motocicleta com o chinelo, que o artigo fala, conduzir veículo com calçado que não se firma aos pés. E nesse caso, se enquadra o chinelo. A questão de três motocicletas, que é uma infração visível também. A gente entende que é uma questão cultural, a gente entende que é o único meio que a pessoa tem. Mas, todavia, está infringindo a norma. E, em se infringindo a norma, a guarnição, verificando essa infração, ela vai atuar. Para quê? Para coibir que essas infrações não venham a ocorrer. Nós também verificamos a questão daqueles condutores que têm andado com capacete. É aqueles capacetes sem o óxido de proteção. E o que é aquele capacete de óxido de proteção? É aquele todo aberto. Não é o capacete com a viseira levantada, mas é aquele capacete todo aberto. Conforme traz a resolução 453, estabelecendo qual é o tipo de óxido de proteção. E aqui, óxido de proteção não é o óxido de sol e não é o óxido de grau. É óxido de proteção mesmo, que é estabelecido pela resolução 453. E uma outra infração que nós temos visto também é a modificação de alguns equipamentos de uso obrigatório que vem no veículo de fábrica. Dentro desse nós vemos os escapamentos. Dentro desse nós vemos a questão dos retrovisores. Conforme está estabelecido na resolução 14. Lá na resolução 14 do CONTRAN, ela vai dizer quais são os equipamentos obrigatórios em que a motocicleta tem que ter. Os escapamentos das motos também são fiscalizados. E dentro das normativas, caso as infrações não sejam resolvidas no local, o veículo pode ser removido. A resolução do CONAMA, que é a 252, ela vai estabelecer a questão dos ruídos do escapamento. E segundo essa resolução, ela traz 99 decibéis. Obviamente, quem faz essa ferição é o órgão do Inmetro, estabelecido pela norma brasileira de regulamentação. A NBR. O comandante-major Tiago Campos relata que nesse momento de pandemia, muitas infrações de trânsito têm aumentado. E por isso, as fiscalizações foram intensificadas. Foi necessário que a primeira companhia, sob o comandante Rodrigo, retomassem o patrulhamento de trânsito. O que é algo também que a Polícia Militar não tem como atividade principal, mas é a sua obrigação. É sempre importante relembrar isso. A Polícia Militar não é órgão de fiscalização nata. Nós temos aqui no município, por exemplo, o próprio município, através da coordenadoria de trânsito e o DETRAN. De toda sorte, a Polícia Militar é responsável por manter a ordem, a paz e a segurança pública no nosso município, além de outras instituições. E foi verificado que algumas infrações de trânsito estão saltando aos olhos. Nós não podemos permitir. Então, desde o primeiro momento, fica o nosso pedido para que todos se conscientizem no uso do trânsito. Nós não temos intenção de radicalizar em nenhum aspecto, nunca foi o nosso perfil, mas a Polícia Militar vai cumprir muito bem o seu papel de fiscalizar, sancionar ou até mesmo prevenir infrações de trânsito. Quanto à fiscalização dos escapes das motocicletas, o comandante diz ainda que a Polícia Militar recebe muitas denúncias e que tem crescido casos de perturbação pública. E, novamente, a PM atua para inibir tais infratores. É algo que, além de ser uma infração de trânsito, caracteriza, por vezes, um delito, o delito das perturbações, sem contar a possibilidade do crime de poluição sonora. São comportamentos que incomodam as pessoas de bem. Nós recebemos inúmeras ligações reclamando do barulho que essas motos produzem, das exibições que as pessoas querem fazer. Conduzindo essas motocicletas, especialmente alguns dias, nos finais de semana, nas noites. Os volumes de denúncias dessas motocicletas incomodando são um volume muito grande. A par disso, foi construída uma patrulha de trânsito, que é um trabalho permanente. Nós só interrompemos no contexto da Covid, que é excepcionalíssimo. Policiais militares preparados, estudiosos, sabem o que fazem. Estão fazendo um trabalho brilhante para coibir essa prática. Então, esse é o papel da Polícia Militar e pedimos muito encarecidamente para a população, primeiro que denunciem, quando verificarem pessoas que estão exagerando, causando algazarra, baderna, poluição sonora, incômodos, perturbações, para que a Polícia Militar possa agir. E aquelas pessoas, eventualmente, que adotam esse comportamento, pedimos também que compreendam que estão cometendo uma infração de trânsito, perturbando pessoas, vizinhanças, crianças, pessoas idosas. E além da infração de trânsito, podem cometer inúmeras vezes crimes relacionados à poluição sonora.